BRTB, 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 BRTB De repente, mais uma vez que você é a notícia da semana, notícia e comentários, é claro, hein? Padrão FIFA, todo mundo quer, não quer? Claro, até Metro Viário quer padrão FIFA de salários, né? De roupa, de bem-estar, especialmente que são carregados, né? As pessoas que são carregadas, são de sardinha na lata, não é, gente? Metrô, trem, ônibus, todo mundo, ônibus especialmente. E padrão FIFA significa o quê? Bem-estar, não é? Qualidade. E especialmente até as empreiteiras, olha, as empreiteiras também querem padrão FIFA, sabe por quê? Para ganharem muito e ganharem bem, né? E quem vende também no aeroporto, por exemplo, você toma um cafezinho por cinco reais, também é padrão FIFA, tá? Come um sanduíche por vinte e seis reais, também é padrão FIFA. Será que todo mundo tem essa condição de padrão FIFA no Brasil? Todo mundo quer, mas na hora de pagar, ninguém quer. Esta é a grande verdade. Um forte abraço a todos, obrigado. Vai! BRTB, BRTB Vinte e oito para renovar Vinte e oito pra gente mudar BRTB BRTB